Pessoal passando para desejar um feliz ano novo maravilhoso a vocês, tá? Um ano 2021 de muita paz, acima de tudo com muita saúde. Eu vim aqui à praia fazer uma pequena caminhada com o uso da máscara, tá? Tirei a máscara apenas para fazer essa filmagem aqui agora. E me deparei já na saída com esta coisa linda aqui em Simplicidade. Olha só, vou me distanciar para alonjar vocês. É um bar no estilo rústico, lembrando aquelas casas de antigamente do interior. E esta imagem para mim, ela talvez reflita o que de mais importante a gente, ou dentre as coisas mais importantes, a gente possa ter tirado como lição neste 2020, né? Que é a lição da simplicidade. Então, que 2021 vem para nós com muita saúde, com muita paz. E que Deus nos capacite, nos fortaleça, nos dê condições de continuarmos superando, né? Esse momento tão ímpar pelo qual nós estamos passando. Um grande beijo a todos vocês. Em 2021, com a graça de Deus, com a graça do Criador, estaremos trazendo novidades para o canal. Um beijão. Muita paz.